Ô pessoal, ô pessoal, olha nós aqui de novo, hein? Pessoal, hoje nós estamos voltando lá para Paraguaçu, tá? Vamos lá, expô Paraguaçu positivo, a final em Coutinho, a final em Coutinho. Vai ser uma bela de uma final em Coutinho, hein? Porque os rounds passados, foi bom, foi bom, foi bom. E eu gosto também do narrador, né? O Bento, né? O cara é bom, eu gosto do cara, do cara narrando também. É antigão, né? E se vocês gostarem do rodeio, gostarem do vídeo, vocês dão seu like, se inscreva, compartilha, deixa a sua opinião, diz de onde você está vendo aí, para a gente saber até onde está alcançando os nossos vídeos positivos, tá, pessoal? Então vamos para lá, vamos lá ver a grande final em Coutinho da Expo Paraguaçu. Vamos para lá, vamos para lá. Boa noite, senhoras, boa noite. Boa noite, juventude, boa noite. Boa noite, boa noite. Cidade de Paraguaçu, boa noite. Boa noite, autoridades. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, criança do mal. Boa noite, boa noite. Boa noite, eu digo a ti, dono do mundo, Deus. Obrigado por mais uma noite dos nossos trabalhos, pelo encerramento dessa grande festa. Quem está feliz ainda é um brito. Meu velho caro, meu Deus. Cadê a galera dos meus cavalotes aqui, tudo bem com vocês? No sábado, rodeio que a moçada preparou, montou nos cavalos, e hoje os melhores cavalos e as melhores notas estão aí, para a disputa final em Coutinho, aqui em Paraguaçu Paulista. Eu vivo no quarto triste, no leito frio. Alô, meus amigos de Paraguaçu, cidade. E aqui os amigos, um abraço do meu amigo Ditinho. O Ditinho já falou, tem um endereço da casa dele, para nós fazer uma visita, tomar um café lá e botar prosa em dia. Meu amigo Crente também. Alô, Crente. Muita gente boa, meu amigo Rubens. Galera muito boa. E aqui na cidade de Paraguaçu, um povo humilde, um povo hospitaleiro. É disputa final, é o Coutinho. Entrei numa guerra dupla, que vira fogo, ele bateu. Que vira cartão de prata, punhal. Bateu no meu peito, derreteu, virou medalha. Opa! O meu nome é Sete Flecha, nove ouro. Olha a flor do Senado, preparou, ajeitou. Quero mandar um grande abraço a toda a galera aí dos camarotes empresarial. Amor, marre, Deus. Tudo bem por aí, Marcão? Vambora, derruba a moda. Você já viveu comigo, em cheiro de amor, meu coração. Cerrado, flor do Senado, agora preparou, é o Ander Diogo. É o Piracicabando, de Piracicabando, a porta moda no começo, vai com o Lili. Vai terminando, 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 festa. Você já viveu comigo, em cheiro de amor, meu coração. Alô, os internaucas de todo o Brasil que nos acompanha pelo arroba, é circuito safra nova no YouTube. Um abraço a todos vocês, galera lá de Sergueira, César, do Orbeiro, Nardino, de Campos, lá de Avaré. Do Paraná, lá de Cornélio, Procópio, lá de Abateá também. Ao povo lá de Rincão, o povo de Araraquara, de Bauru também, como a gente. Preparou, ajeito, analisou, é a primeira, é a primeira, é a primeira, é a primeira na disputa final. A dor que eu estou sofrendo é tanta que... Aí, o Abraão Bordeiro, agora é a disputa final, ao Piracicabando, bom, olha o trabalho dele, capricha o Enel Diogo, é a disputa final aqui. É a flor do serrado, flor do serrado, tropa Cajamarense, no Joginho. O povo grita uma salva de palmas, uma salva de palmas, aí. Pra vocês compreenderem melhor como é que funciona a modalidade cutiano. Ele tem que ficar com o corpo um pouco pra trás, nesse momento, devagar, ó. Olha como o animal puxa na força, e aí ele perdeu o total controle da situação da montaria. Mais uma vez, ó, segurando na rédea, na peiteira, ele vai medindo força. E agora, o animal dá um tranco, ó, como que ele vai pra frente, e aí não tem jeito, sem nota. É a final do Luciano, narrando um elemento. O dinheiro que me pediu. Essa moda não, essa moda não. Eu sei que essa moda é boa, mas eu sei que você tem melhor. Então, o que a gente tem de melhor, nós vamos entregar aqui hoje, tá bom? Que nós temos de melhor. Eu sou acostumado a dizer que por onde você passa, é melhor deixar o melhor seu por onde você passa, porque um dia você pode voltar. Vambora! É disputa final, é rodeio em cavalo sem ele. Júlio Henrique Ferrares, ele é de vão paraíso. Rio brilhante, rio brilhante, companhia Monte Cristo. Toda vez que o amor acaba, a casa desaba. Toda vez que o amor acaba, a casa desaba. Toda vez que o amor acaba, a casa desaba. Segura e volta no começo. Vai preparando o Júlio Henrique Ferrares. E agora? Preparando o cavaleiro de Valparaíso. E agora? Toda vez que o amor acaba, a casa desaba. Se bora, gaiteiro, foi no peço. E lá no Gaitava, a casa desaba. Ele é de Valparaíso, ele é de Valparaíso. Preparando ele. Companhia Monte Cristo, é rio brilhante, rio brilhante. Cadê você, Wagner Freire? Fala com nós, Wagner Freire. O Júlio Henrique Ferrares é disputa final. E em casas como esse, nós. O Paraguaço vai preparando. Vai ajeitando o bom cavaleiro, o Júlio Henrique Ferraresi. Júlio Henrique Ferraresi. Vale o campeão da décima quarta, Paraguaço Paulista. Quem ama, sente saudade. Quem sente saudade. Jorge, não para de amar. Abre a porteira, vai embora, Júlio. Ai, meu Deus. Meu Deus, morou tanto pra cair, né? Gente do céu. Eu ia falar, porque esse trem é complicado. Como é que tá, Júlio? Rapaz. Eu ia falar que o cavalo, gente, a hora que pegar lá o Juninho. Vamos pegar, vamos pegar. Já pegou? Já pegou? Já agilizou? Eu ia falar aqui, ó. Rapidão, tem um cavalo de peiteira aí. Quem tá filmando é a turma do Marinho. Joga aqui pra mim, ó. Joga aqui. Opa. Opa. Carma, trem. Carma. Joga pra mim nesse brete que o cavalo é de peiteira. É o cavalo que montou o Júlio Henrique Ferraresi. É o mesmo, aqui é o mesmo sistema. Cavalo de peiteira. A peiteira vai no peito do animal, vai no peito do cavalo. Ela é ajustada aqui dentro dos brindes. E são apertadas as parrigueiras. A parrigueira é onde aperta pra segurar o cutiano, pra afirmar o cutiano do cara ficar em cima. Certo? E conforme o cavalo vai pulando, a barrigueira vai bambiando, a peiteira também vai crescendo, a rédea cresce e o cavaleiro às vezes cai pra trás. Mas aí nesse pega que foi pegado do Júlio Henrique Ferraresi, não bambiou nenhuma barrigueira. Simplesmente ele deve ter catado um pouco baixa. E quem cata baixa mostra a etiqueta da caixa e a sola da botina. Teu lagarto tá na roseira. Fala, Eugênio. Exatamente, como é na peiteira, você mede mais força com o animal. E você observa que nesse pulo agora, ele já dá um tranco, o animal usa da força pra impulsionar o corpo do competidor pra frente. E no cutiano você tem que ficar sentado um pouco pra trás. E aí quando vai pra frente, ele acaba não tendo controle. Mais da montaria, sem nota. Tem rodeio, tem final, tem você. Em Paraguaçu, a CVC Viagens, Sindicato Rural e o Grupo São Marco. Segura pra mim, segura pra mim. Segura pra mim, não sou ordem ainda não, segura. Essa moda é boa, chegou na hora certa, morre o homem, fica a fama e minha fama na trabalho. A fama de um homem verdadeiro, gruto russo e sistemático, ela nunca morre. É igual que é um carreira, é cultura e toca até hoje e é de geração em geração. Eu quero convidar aqui um cara que entrou nas melhores finais de rodeio do nosso Brasil. Meu querido e amigo Formiguinha, pra receber o carinho, esse cara foi um dos piões mais duros do Brasil. Mais duros, você quer saber o que é um pião duro? Procura lá no YouTube, vocês vão ver um cara duro no boi. Era esse cara aqui, meu amigo Formiguinha. Uma salva de palmas pra ele, gente. Uma salva de palmas. Formiguinha, obrigado por você estar aqui com a gente, por você ter esse carinho que você tem no rodeio. Nós passamos lá atrás o que essa molecada de hoje não passou. Nós plantou a semente pro rodeio chegar onde chegou. Então, respeita o teu velho e fala comigo, formiguinha. Boa noite a toda a população de Paraguaçu. Pra mim é um grande orgulho estar aqui e participando de um grande evento desde aqui. Estou convidado aqui pelo aeronamento aqui. Roberto da Praça de Lendação, até um abraço. Eu costumo falar assim, essa cultura de rodeio que nós temos aqui, esse Hélio Bento, está trazendo. Deu um rodeio completo hoje. E eu costumo falar assim, Pionzada, dá valor no que vocês têm. Porque hoje é muito mais difícil de fazer o rodeio do que antigamente. Antigamente nós fazíamos um negócio que se chamava greve e a comissão fazia. E pião tinha mais respeito. Hoje o espião de hoje tem que valorizar esse cara aqui muito. Porque o que eu estou falando aqui tem muitos deles sabem o que eu estou falando. Porque um homem, o que ele combina, ele tem que combinar quando ele sair de casa. Que depois que ele estiver no meio do caminho, não pode voltar atrás. Eu fui um dos melhores espiões do Brasil. Onde vocês pensarem nesse Brasil, eu fui campeão. E por onde eu passo hoje, eu sou bem respeitado. Porque eu sempre tratei as pessoas bem. Eu não sou mais que ninguém. Sou um ser humano igual a todos. Esse cara aqui, ó, dividiu marmita comigo. Eu dividi marmita com esse outro cara aqui. E com vários outros espiões aqui no fundo breto. Então nós temos que valorizar isso daí muito tempo. Só pra vocês terem uma noção do que eu ganhei. Eu ganhei 50 motos, 9 carros, 2 caminhonetes. Campeão de Barreto, Jaguariona. Eu participei do rodeio nos Estados Unidos. Eu fiz a novela América lá. Eu era o Carreirinha, que montava Jogando Beijo. Fiz um Troca de Família na Rede Record. E a minha vida, o que eu ganhei foi dentro dessa arena de rodeio. E pelo Brasil inteiro. Então, espião, aproveita o portato que vocês têm. Que o nosso Brasil, o nosso Brasil, a cultura é sertaneja. E, Hélio, você é um exemplo de homem. Porque o que você passou e tá aqui, e com a família dele, fazendo o que você tá fazendo, é só Deus. E levanta a cabeça. Ó, não olha pra baixo não, campeão. Só olha pra cima. Que Deus é maravilhoso. Uma boa noite pra vocês aí. Boa festa. Fique com Deus. Obrigado, irmão. Obrigado. A minha vida é o Carreiro. Fala, mas o homem fica a fama e minha fama dá trabalho. Obrigado, formiga. Valeu, valeu. Vambora. É um rodeio em cavalos. É um rodeio em cavalos. É disputa final. O meu homem fica a fama e minha fama dá trabalho. Ao Alinton, Lazzarinho e Cavaleiro de São Carlos, a outra é Morgueira. Quero mandar pro meu amigo lá de General Salgado, nosso companheiro Ferruge, da União do Gutiano. Vai pra você, meu amigo Ferruge. É triste viver ausente de alguém que a gente ama. Notícia, notícia de Rua 2. Vai pra vocês, autores. Sobre a porteira, Mauélio. Então, Mazzarinho é mordeira da Cajamareiro. Se vê no espora. Olha o trabalho dele. Grita com ele, meu povo. Palmas a ele. Palmas a ele. Vamos ver se deu o tempo. Final positivo dos nossos juízes. Ele faz um bom trabalho. Lá no final, o Acóra Mau acaba derrubando ele. Mas já tinha dado os oito segundos. E na modalidade do Gutiano, lembra o que eu falei das voluntarias anteriores? O cowboy tem que ficar com o corpo um pouco mais pra trás. Pra ele sentar no arreio e conseguir executar, articular os trabalhos de espora. No final, o animal deu uma venha a cada ali, mas já tava com os oito segundos cravados. E será avaliado. Na final, tem repares de tores em Paraguaçu Paulista. Tem Rafa Botos, Hotel Demarco, a sua casa, fora de casa. Estes são os nossos patrocinadores, que vão trazer a nota no sistema de imagem. Por 86 pontos e meio. Marcelo Bagua. Marcelo Bagua é da Grupo Egoia Sertaneja. O cara que arrumou o pasto pra nós, pra tropa, pra boiada. Muito obrigado ao meu amigo Marcelo Bagua, Agropecuária Sertaneja. Daqui a pouco eu vou com o milho. Você tem uma moda boa do Edson Wilson aí? Cara, eu não ia em shows nenhum em Acóra de Abarco, pra assistir um show desses caras, eles surpreenderam. Realmente é shows aço. Galera do Edson Wilson, já tá no palco. Ali daqui a pouquinho tem Edson Wilson. E aonde eu ando com a cabeça? O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? É Gilberto Bigarão. Gilberto Bigarão, cavalo, passaporte da dois corações. O poder tão é do grupo. Comparte pro cavaleiro lá de Piracicaba. Eu gostaria que alguém soubesse. Ou quando o pandeiro deixe o coração. Marrochinho, nós pepia um litro. E quando tocava uma moda boa, nós entrava dentro do garrafão. Abre a porteira, vai embora deles fora, deles fora. É Gilberto Bigarão. É o que tá se cavando, lá de Piracicaba. É o passaporte, eles fora. Vai caprichindo, vai contra o peito. Pó, pega, pó, pega. Vai, Gilberto Bigarão. Gilberto Bigarão. Me pira, se cavar, meu amigo, eu cheiro em José. É modalidade cutiana, tudo muito equilibrado e vai ser decidido. Aquele que pegar o melhor animal e mais esporear. Quanto mais esporear, faz esse movimento com as esporas ali, ele mais tem nota, mais tem que ser sincronizada. Não basta ser apenas alta e assim ele alcança os 8 segundos e será avaliado. Há 73 anos, a casa Nossa Senhora Aparecida está a seu lado. Na nossa festa tem Estúdio Moda Academia, cuidando da sua saúde. Império Madeiras, drogaria uniforme e anota o gênio. Enquanto chega a nota, eu quero mandar um salve ao meu amigo Marcão, da São Marcos. Cadê você, Marcão? Levanta o braço aí, Marcão. É sempre no pé do eito, hein? O Erenilson acabou de chegar. A mulher dele deu passe livre pra ele agora, mas só um pouquinho. O Erenilson acabou de chegar ali. Vambora. Chega a nota, Eugênio. 85.75. No chão que eu lhe sei, você já sou. Elio Benton. Quero mandar, quero mandar, cara. Não tem quanto. Tá lá, tá pedindo. Fala de nós. A Dona Isabel. A Dona Isabel do Paraná, né? A Isabel de Abateá. Tá em campanha. Semana que vem, com certeza, ela vai decolar. Vai subir no pódio em primeiro lugar. Cidade de Abateá. Alô, Dona Isabel. Ei, Dona Isabel. Dona Isabel, dê uma cintona brilhante pra mim de pedra. Eu vou parar pra você. A Dona Isabel, obrigado, obrigado. Toda a galera lá do Abateá. Fui um grão de areia, todos pisam só o Henrique. Eu não fui, não. Tá, foi com a moda no começo. Eu não fui esse grão de areia. Eu continuo sendo até hoje. O povo quer pisar, vambora. Põe o moda, H&T. Fui um grão de areia, todos pisam só o Henrique. Eu fui um sem rei que nada. Eu fui um sem rei que nada. Fonseca, ele vem de Clementina. Vão lá em Clementina. Nós estaremos na primeira semana do mês de dezembro. Junto com dois corações em Clementina. Que cara do coração. Parece, parece que hoje o meu sonoprasta tá com a macaca. Tá saindo uma melhor que a outra. Vai preparando o cavalo, o brinquedo é dar um tigristo a disputa final. Perguntei ao preto. 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 Por que chora do meu herói? Simbora! E o preto velho respondeu. A nossa tradição é o nosso cutiano brasileiro. Que é a cultura do Brasil. Alô, notícia de cutiano. A distância é flecha cedeira. É assim, é Monte Cristo. É assim, é Monte Cristo. Alô, Rubens. Todos os funcionários da prefeitura. Muito obrigado, Rubens. Vambora! Vai preparando. É o bom cavaleiro lá de Clementina. É o Wilson Mervis. A irmã, as coisas em meu quarto. Vambora! Vambora! Já autorizou o Wilson Mervis. O cavalo é bom demais. Ele é bom também. Olha o trabalho dele. Meu Deus! Meu Deus! Que que é isso? Cavalo da Monte Cristo. Cavalo demais. Pesado, duro demais. Seu gênio. Na disputa final são os melhores animais. E olha só a intensidade de pulo que esse equino distribui durante os oito segundos. Olha como que ela escoiceia bem. A anca cresce demais na parte traseira. Praticamente, olha, dando um tapa, empurrando ele pra frente agora. Olha como que vai na força e aí ele não consegue, infelizmente, sem nota. Eu quero mandar um abraço a dona Dalva, o pessoal do Grupo Combate. Obrigado pela presteza, pelo apoio deste rodeio de 2024. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso esporte. E não se esqueça que em outubro tem a BF Paraguaçu Paulista. O maior off-road do estado de São Paulo. Feritório Safra Nova. Cigarro, risco e gelo, ajuda quem vai esperar. Assista aí, Roberta, a esposa do Fabricinho, família Camargo. Muito obrigado. Tá aí, tá todo mundo junto ali, ó. Tá tudo lindo. Cuidado, cai. Cuidado, cai. Fica aí, rapaz, vamo lá. Vai, prepara o hotel com o Jonathan Telles e os esperanças. Cara, Jonathan Telles e os esperanças. Um cara engraçado num barco, ele tava tomando um quissuco lá. Sai da sosa barrilha, ele falou. Olha, e o Bento? Eu falei, fala. Ele falou, nunca casa com a sogra que chama esperança. Eu falei, por quê? Ele falou, esperança é a última que morre. Por morda pra nós, gaitê. O caboclinho de sangue na veia, vergonha na veia, vergonha na veia, vergonha na veia, tá aí hoje? O seu irmão não tá aí? O que aconteceu com ele? Deu lagarta? Deu problema? O que aconteceu? Deu problema no homem? Vamos embora. É disputa final, é o Jonathan Telles, na de Clementina, se domina Cajamarei. Se adiu, derrapado, leva. Abriu! Abra a porteira, vai embora, esse doido deles fora. Cuidado, tá cerca. Cuidado, tá cerca. Chegou, estrigou, voltou. Começou um trabalho novamente. Palmas aí. Luneiro, Luneiro, Luneiro. E o Zidane tem a habilidade de triplar durante os oito segundos. Olha lá no sistema de imagem. Olha como que o animal, ele muda a direção. E como eu disse, no putiano, o cowboy tem que espoliar, ele fica exposto. Foi na cerca, ele conseguiu voltar em cima, mas nessa gingada que o animal deu, ele não conseguiu completar os oito segundos. Estamos com o Marinho TV para todo o Brasil. Estamos com a casa Nossa Senhora Aparecida, o IP Mercado da Construção. Aqui tem Sunny Tecnologia, Bambi, Festas e Embalagem. Nós temos 40 minutos para terminar o rodeio, tá bom? Tanto tem touro como um cavalo, uma entrega de prêmio e tudo. 40 minutinhos. Então, senhores trofeiros, já podem ir embretando o boi. Não precisa embretar de trás para frente, nem de frente para trás. Embretando já tá bom. Vamos embora. É disputa final, é disputa final. Vem o Wilson Bezerra da Silva. Cavaleiro de América, o brasileiro. Vem se ele vem no brindado, o brindado é nos corações do Brasil. Um abraço a toda a galera aqui da ambulância, o pessoal dos primeiros socorros. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Tá aí no pé do oito, se precisar, galera, tá aí nos primeiros socorros. Meu amigo Xaropim, tudo bem, Xaropim, homem que vai fazer um encontro de caminhonete. Já vai fazer um encontro de caminhonete, vai fazer um encontro de mula, rapaz. Você vai ver, vai dar mais mula do que caminhonete. Vamos lá, vai preparando a disputa, disputa, disputa final. Vale esperar essa tarde, o que eu quero dizer, não sei. Para quem já termina, termina, terminando como termina um doce, não. E uma vez que se terminou, uma festa bonita. Uma festa bonita, uma festa que você, patrocinador, rodou, confiou, vai terminar, terminando como termina um doce. Segunda-feira, amanhã, só os comentados pelas ruas da semana. Que festa linda, que festa gigante, que festa maravilhosa. Vai terminando, terminando a festa. Amém. Ó, pra boneira, já tá jogando, o cavaleiro de disputa final. Cavaleiro de Américo, brasileiro, eles bora, eles bora. Cutuca, cutuca, menino. É um zumbi, pega, pô, pega, pô, pega, pô, pega. O cavaleiro de Américo, brasileiro, seguiu a técnica e a categoria de um bom profissional. Meu companheiro Eugênio José, fala comigo. Ele fala que tá aqui, ele fala que tá na disputa. Observe no sistema de imágenes como ele cadencia bem a espora. O animal vai exercitando, executando os trabalhos de pulo, e ele vai na espora ali, ó. O animal vem aqui perto, tá seca, e ele não para de esporiar até os 8 segundos, e será avaliado. O ritmo das esporas com a CA Esportes, a maior da região, a fibra VIP internet. Acesse o mundo a partir de 89,90, e vamos conhecer a nota no sistema de LED. 85.75. O gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos os familiares que estão aqui. Como é gostoso a gente poder vir numa festa do Piau e trazer a família. E a minha família tá junto comigo. A minha família trabalha, nós trabalhando junto. Tem meu filho Mateuzinho. Mateuzinho que começou no rodeio na quarta-feira com a amarração, trabalhou quinta, e depois seguiu o serviço dele aí, na parte do cenário, na parte das organizações dos trechos na arena. Muito obrigado meu filho Mateuz, que Deus te abençoe sempre. Te dê muita saúde, muita força pra ir vencendo todas as batalhas, todos os degraus, subindo de escada. Subindo de degrau em degrau. Gostaria de agradecer o meu filho Elenelso, que Deus te abençoe, te dê muita saúde. O cara que tá aqui já faz 30 dias, já faz um mês, que ele tá aqui na correria pra o sucesso desse grande evento. Levo a eles, levo aos meus filhos, à minha esposa, a todos os meus filhos. A minha nora que tá aí também. Muito obrigado Amanda, muito obrigado. É por isso que eu falo que vai terminando. Rodeio é onde chega a família. Paraguá Sul Paulista trouxe a família inteirinha, veio a criança. Nós fizemos aí o Rodeio Mirim. Nós fizemos um grande Rodeio Mirim pra criançada. Terminando a fazendinha também. Vambora! É disputa final. Cavalo, potiguário, dá dois corações. Sou feitina do mar, sou um cavoutro na filhão, né? É o Alex Marques da Silva. Não preocupa não, viu Adriano? Não preocupa não. Só achei que o pessoal vai tomando um café, que não vai terminar. É o Alex Marques da Silva preparando. É bom, cavaleirão, bom, cavaleirão, bom profissional ali. Temos, temos pouquinhos minutos pra terminar o Rodeio. Vai preparando o Alex Marques da Silva. Cavalo, potiguário. Embora a distância que nos separa, nossos corações. Ô, moa da cor demais. Já falei pro Edenilson que o cara quando larga da mulher, ele tem que viajar uns 3.400 km de casa. Bem longe. Bem longe. Porque senão tem que escutar essa moda e beber pinga. Labe só pesco em ti. Por favor, venha morar nesta casa. Ajeitou a moçada do boi, moçada do boi. Embreta boi. Não tô vendo o boi embretado. Vamos agilizar. Autorizou, vai embora aos 7 meses. Cavaleiro da Dibilaque. Vem no esporo, olha o trabalho dele. A graça, a categoria de um gigante. Nem no esporo, nem no esporo. Capricha, menino, vou no mental, pode pegar, pode pegar, pode pegar. Alex Marques da Silva, cavalo, potiguar, potiguar, potiguar. Dá dois corações, meu amigo, Eugênio. Olha no cutiando ele, Bento. Como que ele consegue fazer uma boa mutaria, ó. Começa esporiando, ó. O animal vai crescendo, ele vai crescendo junto, ó. Ele tem que esporiar. A regra diz isso, esporiando os 8 segundos. O animal vem aqui pertinho da cerca, ó. Ele não para de esporiar. É aí que ele esporiou mais alta. E o juiz está olhando esse trabalho, não só de espor a alta, mas também de sincronia com o animal durante os 8 segundos. Vamos ver a nota. Repasse numérico com posto pontal, posto na barra, estância. Expedições Rafael Ferreira, Supermercado Continente, Eugênio. Eugênio, ó. Chega, olha ele só um minuto. Vai falar, vai falar. Chega a nota maior do final até agora, 87 pontos. O filho dele montou uns 10 carneiros lá de cara pra trás, de cara pra frente, todo jeito. Tá aqui os 7 meses. Gente, eu falo circuito safranóis, mas tem algum veterano no meio, eu carrego os veterano pra ensinar os mais novos montar. Tá bom? Pra quem foi, cara? Belíssima apresentação. Meu amigo Alex Marquinhos. Primeiramente a Deus, esse mundo maravilhoso, pra minha esposa, pra você, Helio Bento. Muito obrigado por ter me acolhido e acolhido todos que estão aí atrás. Esse cara aqui é diferente. Eu tenho orgulho de fazer parte do seu campeonato. E eu quero desejar uma homenagem ao rapaz. Esse pai do nosso time. E eu vi no carro chorando e falando, eu sou o meu campeão. Eu ia dedicar pra ele, por uma tia, que Deus te dá um bom lugar, meu irmão. Você mora no meu oração, você viajava comigo todo dia. E todos que estão aqui atrás conhecem esse menino. O menino era o Camisa 10. E Deus lembrou ele e Deus deu um bom lugar pra ele. Fique com Deus, meu amigo. Esse dito foi pra você. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Ô gente, eu até esqueci. A gente na correria acaba esquecendo. Tem alguma imagem do Botinha? Se tiver alguma imagem do Botinha, se tiver no campeonato, pode pôr ele no painel de leque. Ele estava com a gente o ano passado. O ano passado tem ele no vídeo. O ano passado ele esteve aqui com a gente, foi finalista. Infelizmente o rodeio é desse jeito. O rodeio, ele traz alegria e no mesmo momento dá tristeza também. Mas enfim, não é só no rodeio, é em todo o nosso trabalho. Vamos lá, vamos pra disputa final. Alguém veio me dizer que estou amando a minha serra. Igor Alexandre Silva, Cavalo Tiragosto. Cavalo Tiragosto da Monte Cristo. O cavaleiro lá de Barueri. Aguenta coração. Abrindo. Abra a bordeira, já passou o cavaleiro. O cavaleiro é o cavaleiro bom, ele é bom. Deus fora, menina, disputa final. Ai, ai, ai. Palmas aê. Tira agosto, tira agosto, tira agosto da Monte Cristo, meu parceiro e companheiro Eugênio. Olha ali o vento, tira agosto, acabou tirando o gosto dentro da vitória. Lá no sistema demais, ó. Olha como que o animal sai ali, ele tentando encaixar as esforas, mas olha como que ele fica de lado. É como eu digo, no cutiano é uma modalidade de equilíbrio. A partir do momento que você perde 5 centímetros de equilíbrio no arreio, você não consegue retomar mais. Sem nota. É o circuito Safra Nova, revelando talentos para o Brasil, narrando o Hélio Bento. Sem nota. Vem, olha o Safra Nova. Tiago, 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 Souza Preita. É a última do cutiano. É a última do cavaleiro jet, vamos acelerar, vamos acelerar, vamos agilizar. É um cavaleiro bom ali, é a última do rodeio em camalos, a melhor potra do rodeio até agora. É a luxúria, cavaleiro vem de Itapecerica da Serra, decisão final para ser campeão. Na décima quarta expo Paraguaço, dois mil e vinte e quatro. Parei de fumaça, até água por dentro do ranchão. Arne que deixe o mateiro no morno. Alô Marcelo, Marcelo Barroa, muito obrigado, meu grande companheiro. O homem da agropecuária sertaneja. Muito obrigado, muito obrigado, meu amigo Marcelo. A agropecuária sertaneja juntou com a gente no festão. Vambora, disputa final. Vão acabar, vão acabar, moçada. Todas minhas coisas, por que não servem? Essa égua roda aí pertinho. Aqui, um do lado de lá. Vambora. É a contra a luxúria, disputa final. Preparou, ajeitou, analisou. Agora sim, a disputa final. Quero mandar lá para a vitória. A vitória é a dona da boiada, né? O pai dela só está aqui puxando o CD. Quem manda é a fia. Amou, vitória. Vai pra você. Autorizou, abre a porteira. Vai embora. É luxúria, é luxúria. O cavaleiro é bom. Capricha, menino. É pra ganhar. É pra ser campeão. Olha o trabalho dele, gente. Tô pegando, tô pegando, tô pegando. Linda, linda, monumental, sensacional. Palmas a ele. Rapaz. Palmas, palmas a ele. Palmas a ele. É que é ele, hein? Luxúria da Cagamarei, seu gênio. Ele termina o trabalho de oito segundos na disputa final. Aqui na Espanha Paragasul. No ano de 2024, circuito Safra Nova. Você vê que o animado é rodando, tentando levar ele pra frente. Ele senta no arreio. Olha a dificuldade. O animado tenta levar ele pra frente. E ele senta ali no final. Acabou entortando, mas completou os oito segundos. Vamos ver a nota. Onde é que nós estamos? Oh, meu Deus, vem. Chega a nota, oitenta e seis pontos. Segura a promessa. Obrigado. A vocês e o tio. Eu não sou contra a Associação Comercial, porque a gente precisa de patrocinadores da Associação Comercial que tá com a gente aqui no camarote. Então eu não sou contra eles, não. Não sou contra a Associação Comercial. Sou contra, talvez, a duas pessoas que me falam sem me conhecer, sem olhar nos olhos, ficam falando pra rua ou mandando mensaginha por celular. Eu não sou homem de ficar correndo dentro de celular, eu sou homem que sempre tô ocupado e tô trabalhando. Tá bom? Então se você quiser prozear comigo pessoalmente, você me acha em qualquer lugar dentro desse recinto. Ou se não, já que você tem o meu número, você liga pra mim, marca o lugar e não é prozeia. Tá bom? Falei, tá falado, tá dado o meu recado. Muito obrigado, de coração. Você, Paraguaçuense, você que ama essa cidade, você, patrocinador, não deixa essa tradição morrer, não. Essa tradição é nossa. Isso aqui é cultura. Se isso aqui voltou, é porque alguém reuniu e falou, vamos voltar isso pro Paraguaçu. E vocês merecem. Obrigado a vocês. Eu tiro o meu chapéu. Um beijo no coração de cada um de vocês. Prometo voltar. Uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Falei, tá falado, tá dado o meu recado. Tchau, obrigado, de coração. Aí pessoal, aí vocês tão vendo aí pessoal, aí ó, Alex Marques, 260 pontos, tá? Esse foi o campeão do rodeio de Paraguaçu Paulista, Alex Marques, com 260 pontos. Positivo? Aí em sequência vem os outros aí. Positivo? Vocês viram aí, hein? Viram a grande finalzona aí do rodeio, né? Do rodeio em cavalos, cutiã. Foi bom, hein? Foi bom. Foi bom. Eu gosto desse narrador aí, hein? Eu gosto desse narrador. O cara é bom. O cara é bom e é diretão. Não tem meias palavras, não. É isso aí. Sabe? Pra você perder a amizade, é você ser sincero. Tá? Se você é um caboclo sincero, você sabe que muitas amizades você acaba perdendo. Por quê? Porque você vai direto no ponto, você não fica mandando recado. Mas tem que continuar, porque preço tem de muitas coisas, as pessoas, né? Mas valores, pessoas que têm valores são poucos hoje em dia, viu gente? Tá? Quem tem valores são poucos. Tá? E o valor isso não é financeiro não, tá? É moral. Tá? Então, a pessoa, quando é muito sincera, ela acaba perdendo muitas amizades. Mas é melhor. Porque se você perde amizade, é amizade falsa. Tá? É isso aí. É isso aí. Eu gosto da pessoa diretona mesmo. Fiquem com Deus. Deus é bom. Se você gostou, se deixa seu like, se inscreva. Não deixa de se inscrever, tá? Ajude o velho aí, tá? Ajude aí o canal a crescer, tá? Ajuda o canal a crescer. Ô pessoal, eu falo uma coisa pra vocês, gente. Isso daqui pra mim é um passatempo. Tá? É um passatempo. Se eu falar pra você que, que, quem, quem, se eu tô filmando e, se eu já gosto do rodeio, eu gosto de filmar. E se você ganhar, melhor ainda, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Então, tem que ser sincero no que você tá fazendo. Falou, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo rodeio. Deus é bom a todo momento. A todo momento, o nosso Deus é maravilhoso. Fiquem com Deus. Jesus nos ama. Até o próximo.